Brasília, para falar que o prefeito de Itajaí, Volnei Morastoni, esteve hoje na capital numa reunião no Ministério dos Portos e Aeroportos para discutir o futuro do Porto de Itajaí. Foi definida a assinatura de um novo convênio de delegação do Porto ao município por mais 25 anos. A reportagem é da Danila Bernardes. Vamos ver. O prefeito de Itajaí, o secretário do Estado de Portos, o superintendente de Portos, deputados e um senador. Essa foi a comitiva de Santa Catarina, que esteve no Ministério de Portos e Aeroportos, junto com o ministro Márcio França e técnicos. A discussão foi sobre a escolha de uma empresa para administrar o porto da cidade. A nossa expectativa é que no próximo dia 21, interessados nesse contrato transitório do Porto de Itajaí, apareçam interessados e depois discutirmos a futura licitação do Porto de Itajaí para conhecer a empresa que vai explorar comercialmente o porto pelos próximos 25 anos. Itajaí, eu acho, está com o sofrimento do porto, das pessoas que dependem do porto, que é toda a cidade. Santa Catarina também depende muito disso, do porto estar ativo. Isso vai ser resolvido nos próximos dias e nos próximos meses. A reunião avançou na parte burocrática para que o ministério possa lançar um edital que vai selecionar uma empresa que vai cuidar da operação do porto. Enquanto isso, a prefeitura de Itajaí vai selecionar uma empresa que vai ficar de forma temporária. É o chamado contrato de transição. A expectativa é que no próximo dia 12, o ministério receba a documentação necessária para dar início a esse processo. Nós estaremos encaminhando para o ministro uma proposta minuta de um projeto de lei para transformar a atual autarquia do Porto em uma empresa pública. A partir da análise que o ministro vai fazer com muita rapidez, nos devolvendo, encaminharemos até 14 dos 6, já dentro de uma semana, à Câmara de Vereadores, um projeto de lei para criar essa empresa pública, que com essa criação já nos faculta definitivamente a assinar um novo convênio de delegação por mais de 25 anos da Autoridade Pública Municipal e dar celeridade a todo o processo de licitação. Segundo o secretário do Estado, antes o porto movimentava 25 mil contenhas por mês e agora esse número é quase zero. Uma situação que afeta a economia da cidade e de todo o Estado. Com a assinatura desse convênio de delegação e rapidamente com a assinatura do arrendamento definitivo por 35 anos, vai fazer com que venha mais de 2 bilhões de investimentos para Itajaí, dobrando de tamanho praticamente o porto de Itajaí e voltando às operações plenas. É tudo o que a gente quer, né?